O que é a Congregação de Israel? Isso acarretara severo juízo contra a nação. Nenhum dos ali presentes, maiores de 20 anos de idade, entraria na terra prometida. E assim foi sendo sepultada toda aquela geração. Nesse ínterim, mesmo antes de entrarem em Canaã, os israelitas haviam conquistado muitas terras ao oriente do Jordão, sendo suas principais conquistas os territórios de Seom e Og, reis amorreus. Essa faixa de terra com todas as suas cidades consistia em terreno muito favorável à pecuária e, portanto, despertou a especial atenção de duas tribos do povo, Rubem e Gade. Demonstrando haverem aprendido com os erros de seus pais, em atitude humilde, os filhos de Rubem e Gade foram até Moisés e, com cuidadosas e servis palavras, solicitaram a posse da terra. Se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos e não nos faça passar o Jordão. Podemos deduzir pela resposta pronta dada por Moisés, que rapidamente passaram diante de seus olhos as cenas da anterior rebelião às portas de Canaã, quando o povo clamou por que o Senhor nos traz a esta terra. Por que? A resposta dada aos suplicantes foi dura e áspera. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? E irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Moisés lhes passou um forte sermão. Quase é possível imaginar a espera impaciente, contudo educada, dos rubenitas e gaditas, pelo término do discurso de Moisés contra o pedido deles, para que pudessem explicar a Moisés o real motivo, o intuito que estava no coração deles. E foi somente após a firme promessa de que não só lutariam com seus irmãos em favor deles, mas comporiam a frente de batalha, que Moisés deu-se por satisfeito. O livro de Josué registra que eles foram fiéis às duas promessas que fizeram, indo à frente de seus irmãos ao entrar em Canaã, Josué capítulo 4, versículo 12, e lutando as suas batalhas até que todas as tribos conquistassem seus territórios, Josué 22. Sabe o que eu fico pensando? Respostas precipitadas, como a de Moisés, quase sempre são dadas sem consulta ao Senhor. Por isso a Bíblia nos aconselha a sermos alguém pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19 A lealdade e fidelidade dos filhos de Rubem e de Gade é uma outra lição importante para nós. Mesmo depois de muitos anos longe de casa, mesmo Moisés já tendo morrido e mesmo estando sob o comando de um novo líder, eles mantiveram a sua promessa feita diante do Senhor. E Deus os honrou concedendo a posse da terra que haviam pedido. Josué 22,9 De tudo isso, amigos, resta-nos a seguinte reflexão, que tenhamos palavras sempre prudentes, firmes, dignas de confiança, como foi ensinado por Jesus. Ele disse, Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar, vendo o maligno. Mateus 5,37 Que sejamos leais em nossos compromissos e em nossas palavras também. Ótimo dia para você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O AL Lorde